Seja você muito bem-vinda, seja você muito bem-vindo. Vamos começar bem a nossa semana com esse conteúdo bem agradável que é trazer um relaxamento profundo para você das tensões corporais. Toda doença tem um início, uma causa. Você já parou para pensar? Vamos fazer um exercício mental? Qual é a causa da doença? A base das dores, a base das doenças, elas estão no controle da tensão corporal. É base fundamental para que você tenha saúde. Então, para que você consiga aliviar a tensão do seu cliente, você precisa dedicar-se integralmente para ele ou para ela. Se você não se dedica para o seu cliente, você vai ter um resultado pífio. Um resultado desse tamanhozinho. Existe a tal da descrença. A gente fala que dá certo, a gente fala que fibromialgia tem cura, mas tem gente que não acredita. Eu vou fazer o quê? A reflexologia, tirando a tensão corporal, é um caminho aberto para você trilhar o caminho da cura das doenças. Porque a tensão, o nervosismo, o estresse, é fonte geradora de doenças. Se eu isolo essa fonte geradora de doenças, o que o meu cliente vai restar para ele? Vai restar bem-estar e saúde. Mas como que a gente quebra essa bolha da ignorância? Essa bolha da ignorância, você fura ela demonstrando aquilo que você sabe fazer. Oferece um atendimento. Então, vem cá, senta aqui. Está doendo alguma coisa? Está doendo tal lugar. Vem cá, senta aqui. Eu faço uma massagem nos seus pés. E depois, no final da massagem, você diz se não dá certo ou dá certo. E aí, 99,9% das vezes, é que a pessoa... Nossa, eu não acreditava que dava certo. Mas como é que é possível massagear o pé e tirar a dor da coluna? É, então... Porque você era ignorante. Agora, você tem pelo menos um mínimo de conhecimento, sentiu no seu corpo, que dá resultado. Se você tratar da tensão corporal, mais da metade do caminho, você já percorreu de sucesso com o seu cliente. E aí, para que tenha toda essa melhora, de reduzir a tensão corporal, você precisa compreender uma coisa. Compreender o fluxo de energia. Quando o nível de energia é baixo, nosso sistema motor trabalha lentamente. Ao trabalharmos as diversas partes do corpo, é possível influenciar essas formas de energia. Trazendo vigor, vitalidade, alívio, baixando o nível de tensão, e por aí vai. E como que a reflexologia podal alivia essa tensão? É possível pelo seguinte. A reflexologia podal tem como objetivos normalizar as funções do corpo, diminuir a tensão do corpo, aliviar o estresse, melhorar o funcionamento dos nervos e o fluxo sanguíneo por todo o corpo. Ou seja, a reflexologia faz uma varredura em todo o sistema. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o desequilíbrio energético. Eu vou tentar resumir para vocês aqui. Quando o corpo está desequilibrado, ocorrem três fatores que desencadeiam uma coisa mais complicada. Primeiro, o fator negativo, que é justamente o tema da aula de hoje. Você está nervosa, estressada, irritada, tá, 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 tá. Se prepara porque vem o segundo. Vem a inflamação. Ah, você vive inflamada. Eu vivo inflamada, toda hora eu pego uma doença inflamatória. Então, por conta da baixa do sistema imunológico, se você está muito tensa, muito estressada, seu sistema imunológico abaixa. Sistema imunológico abaixando, seu sistema começa a ficar mais susceptível aos processos inflamatórios. Se você não se cuidar nesta fase, a ponto de bloquear tudo isso, aí você entra para a terceira fase. É a fase da congestão. Com o agravamento da tensão associado aos processos inflamatórios, abre-se a possibilidade de um comprometimento ainda maior de todo o seu sistema orgânico, o seu sistema ou o sistema do seu cliente, da sua cliente. Ficando assim aí muito mais propenso e favorecendo o aparecimento de tumores e abscessos. Todo o estresse, toda a tensão que você vem sentindo é para treinar a sua musculatura mental. Quando você está aqui na tensão e no estresse, e toda vez que você está estressado, irritada, toda vez você toma as mesmas ações. E toda vez que você toma as mesmas ações, você colhe os mesmos resultados. Poxa, você quer um resultado diferente? Então você tem que fazer algo diferente. De que jeito? Treinando a sua musculatura mental. A partir do momento que eu aprendo a lidar com a situação de um modo produtivo, ela não volta a acontecer. Ou se ela voltar a acontecer, ela volta a acontecer de um jeito mais leve, mais sutil. Por quê? Porque você treinou a sua musculatura mental. Eu falei que o assunto é sedenso hoje, né? Por quê? Porque ela é a base. Se você consegue com o seu cliente trabalhar fortemente essa questão, você impede que a outra questão da inflamação surja, você impede que a outra questão da congestão surja, que é um agravamento. No caso para a massagem, para um cliente extremamente tenso, o que eu posso deixar como sugestão para você? Faça uma massagem relaxante. Pega os pés do seu cliente, massageia aí uns 10 minutinhos o pé direito, massageia aí uns 10 minutinhos o pé esquerdo. Só com deslizamentos. Suave estoque, suave pressão. Bem suave. Nem ficar apertando e nem ficar só deslizando. É fazer deslizamentos com suaves toques. Obrigadão. Sucesso a você. Vejo você na próxima semana. Abraço. Tchau.